Oi gente, eu sou Maria Cecília do blog Feb de Livro e hoje temos o unboxing. Roda a vinheta para vocês acompanhar direitinho o que temos para hoje. O primeiro pacote que temos é esse aqui, então acompanhem aí. O livro que chegou foi esse livro aqui, o autor Afonso Celso, o Imperador de Quintal. Tá aqui a capa para vocês. Lombada. Contra capa. Orelha da capa. O livro é publicado pela editora Chiado, tá gente? Diagramação. E orelha da contra capa. Então chegou esse livro lindo do Afonso Celso, o Imperador de Quintal. O próximo pacote que eu vou abrir vai ser esse aqui, então acompanhem aí. Chegou esse livro aqui lindo, Três Pedras, tá aí a capa para vocês. Eu vou tirar o plástico dele aqui para a gente ver com mais poder. O livro se chama Três Luas, Três Pedras, do Túlio Felipe. Tá aqui a capa. Lombada. Contra capa. Veio também com este maquiador. E aqui atrás desse. Orelha da capa, parece um livro muito, 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 muito bom mesmo. Diagramação. Orelha da contra capa. Adorei muito este livro e foi isso que chegou do Túlio Felipe. O próximo pacote que eu vou abrir vai ser esse aqui. Então acompanhem aí. Chegou esse livro lindo aqui, Ciclone da Vanessa. E mais um da editora Estiado. E esse recebemos diretamente da editora. Olha que legal, gente. É, tá aqui a capa para vocês. Lombada. Contra capa. Parece um livro muito bom. Estou muito ansiosa para ler ele. Orelha da capa. Diagramação. E orelha da contra capa. Adorei, adorei muito a edição da editora Estiado. Está muito linda mesmo. Então foi esse livro que chegou diretamente da editora Estiado. Da nossa querida autora Vanessa. Então foi esses os livros que chegaram da editora Estiado. E do autor Túlio Felipe. Adorei muito, adorei muito. Espero que vocês tenham gostado deste unboxing. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aí no canal do Femme. Um grande beijo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Obrigado.